Esse aqui é o exame de uma paciente de 29 anos que está com um hormônio antimileriano de 0,37. Veja que 0,37 ainda está dentro da faixa de referência para essa idade, que vai de 0,17 a 7,37. Mas essa aqui é uma mulher com dificuldade de engravidar e a gente sabe que hormônio antimileriano abaixo de 1 realmente aumenta essa dificuldade. O hormônio antimileriano é um dos marcadores que a gente tem para um ovário mais envelhecido. Então se os valores estão abaixo de 1, como é o caso dessa paciente, a gente tem uma indicação de que a gente precisa aumentar a reserva ovariana. E a alimentação saudável é fundamental. O estresse oxidativo deixa o ovário mais envelhecido. Então existem estudos em que a mulher suplementa uma combinação de antioxidantes com coenzima Q10, vitamina D, para aumentar o hormônio antimileriano. Isso tem que ser feito pelo menos por 3 meses. O estresse oxidativo, ele inflama os ovários. E existem outros fatores que também fazem isso prejudicando a fertilidade, como a obesidade, endometriose, os ovários policísticos, uso de drogas, de álcool, o tabagismo, o estresse psicológico. Tudo isso vai aumentar radicais livres no corpo como um todo e também no ovário. A dieta vai precisar ser rica em frutas e verduras para a redução dessa quantidade de radicais livres que circulam. E a gente sabe, por exemplo, que os antioxidantes podem atrasar a menopausa em até 3 anos. Ou seja, eles preservam os ovários por mais tempo. Um suplemento muito legal é a glutationa. Outro é o NAC, que é a N-acetilcisteína. Que são suplementos que contêm enxofre, assim como alimentos como brócolis, repolho e couve-flor, que vão também diminuir o estresse oxidativo ovariano. Lembrando que dormir bem é super importante. O ovário é o órgão com maior número de receptores de melatonina, que é aquele hormônio que a gente produz quando vai ficando escuro. E a melatonina é um antioxidante, não só para o nosso cérebro, mas também para os nossos ovários. Então as mulheres precisam dormir bem para reparar todas as células, para ficarem mais saudáveis, para terem mais vitalidade, melhor libido, para diminuírem o estresse oxidativo e conseguirem engravidar. E para dormir bem, a mulher também pode suplementar nutrientes como triptofano, ômega 3, B6, B9, B12. Tudo vai depender do estado nutricional dessa mulher. E dormindo bem, a gente tem mais melatonina então sendo produzida e uma maior taxa de implantação do embrião.